Já fica aqui meu alerta também pra vacina da gripe. Vocês podem e devem tomar a vacina da gripe. Lembrando que quem tá em quimioterapia, né, peça o seu oncologista a liberação porque ele vai saber a data que você fez a quimio, normalmente quando é que a imunidade pode cair, quando é que você vai tá melhor pra receber a vacina, então ele vai te orientar pra ir no posto direitinho pra tomar a sua vacina. Certo, pessoal? Então já fica esse alerta aí, não deixem de tomar a vacina da gripe, certo?